Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas, ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Mas, dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Propósito e Liderança Tim Foley Eu vou dar um pouco de história para vocês. Porque agora nós já estamos no Brasil por quatro anos e meio. Então, é bom que vocês participem um pouco da história. E em algum de vocês talvez haja um sentimento um pouquinho desapontado que isso não está acontecendo suficientemente rápido para vocês. Eu sei, porque eu também venho me sentindo assim por quinze anos. Então, eu vou dar um pouco de história. E usando nomes de pessoas com os quais vocês talvez estejam familiarizados. E alguns nomes com os quais vocês talvez não estejam familiarizados. Ok, então vamos começar aqui então. Vamos começar aqui com Amway. Em 1959 Rich DeVos e Jay Van Andel começaram e começaram com um produto e começaram indo de porta em porta e eles trabalharam o negócio durante quatro anos antes de encontrarem a pessoa na cidade de Roma, estado de Nova Iorque chamado Dexter Yeager. Então, levou quatro anos para encontrar o Dexter. e Dexter tem sido o mentor ou professor da nossa organização e dos líderes da nossa organização. E portanto, isso foi em 1900 e 63 agora. Onde é que vocês andavam em 1963? Agora, alguns de vocês não eram nascidos. Eu era calouro na escola secundária quando Dexter entrou no negócio. Minhas filhas não conseguem nem imaginar que eu já estive na escola secundária. Mas eu estive lá. E assim, Dexter Yeager trabalhou o negócio durante dez anos. E no décimo ano ele encontrou uma dupla de pessoas. Em 1973 encontrou Hal Gooch Hal e Susan Gooch Hal e Susan Gooch e aí em 1973 e aí em 1973 e aí em 1973 e aí em 1973 e nesse mesmo ano Hal Gooch encontrou Childers Bill Childers Bill Childers e essas foram as pessoas que à medida que nós estávamos construindo foram os líderes com os quais nós tivemos mais contato. Não percam o significado disso a significância Essa é uma das maiores pernas que o Dexter Yeager possui e levou a ele dez anos dez anos para encontrar o começo dessa perna Certo? Portanto, não percam essa perspectiva Ajuda para vocês pensarem a mais longo prazo Eu fiquei desencorajado quando não cheguei a diamante depois de seis meses Me ajudou a tomar conhecimento Dexter Yeager Caminhando na floresta E durante dez anos Antes de achar o começo Da nossa liderança Da nossa liderança Tá bem? Childers then found Hart Aí o Childers encontrou Hart Brigh Hart Brigh Hart And that was seven or eight years later Isso foi sete ou Maybe that was five years later Melhor dizendo, cinco anos And then in 1981 So Childers had worked the business From 73 to 81 Childers tinha trabalhado o negócio de 73 a 1981 To find Stephen Annette Stephen Annette Woods At this time Nessa ocasião At this time Brigh Hart was a direct Okay? And Childers was working in depth Tava trabalhando profundidade And we got in a couple of months After Stephen Annette did E nós entramos Dois meses depois De Stephen Annette Entrarem no negócio So Portanto Amway was in its Twenty-second year Amway estava no seu vigésimo segundo ano Dexter Yeager Dexter Yeager For what is that? Eighteen years Before we even got in Antes de que nós tivéssemos Sequer entrado All right And then we had the Now Woods is my sponsor now Woods atualmente É o meu patrocinador direto But he became my sponsor Mas ele tornou-se O meu patrocinador He didn't start out As my sponsor Não começou Como meu patrocinador Well what happened to my sponsor? Que que aconteceu Com o meu patrocinador? Well what happened to your sponsor? Bem, o que que aconteceu Com o patrocinador de vocês? Yeah Algumas vezes eles ficam com isso Com o negócio And sometimes they don't E as vezes não Então o meu patrocinador Ficou desencorajado Aí pelo mês 30 De estar no negócio And quit Desistiu E tinha algumas outras pessoas Aí que também desistiram E aí foi assim que O Steve Woods Tornou-se nosso patrocinador E é um amigo maravilhoso Sem essas pessoas Nós não existimos Nós estamos no negócio deles Seja lá pra onde for Que nós nos levarmos o negócio E nunca nos esqueceremos Que sem eles Nós não estaríamos no negócio Sem o auxílio deles no começo Nós já teríamos desistido E eu posso assegurá-los Que Dexter Yeager Com 23 anos de idade Um jovem com 23 anos de idade Morando num apartamento Na cidade de Roma, Nova York Ele também deve ter pensado Muito sobre desistir do negócio E eu imagino Que desistir Passou pela mente De todas essas pessoas Mas eles não desistiram E por causa do fato De eles não terem desistido Nós estamos todos aqui Portanto Eu espero por vocês Uma oportunidade De encontrar alguma dessas pessoas E conhecê-las Eles são como lendas Nesse negócio lá nos Estados Unidos Portanto em 1981 Tim e Connie Entraram no negócio Connie não estava estimulado Mas começou de qualquer forma E aí nós entramos Então em 1981 Eu achei que Se eu pudesse fazer com que isso funcionasse Só um pouquinho Que ela ficaria também muito entusiasmada E na verdade o que fez Tornou ela entusiasmada Foi que ela viu A mim mesmo mudar Eu comecei a tratá-la diferente Comecei a escutar mais Não estava exigindo tanta coisa Pequenos detalhes As coisas que me incomodavam Então ela verificou Essa mudança em mim Que fez a vida dela Tornar-se mais fácil E aí ela começou a conhecer Algumas das pessoas E apaixonou-se por eles Então é 81 Vamos ver essas pessoas aqui Só para nos divertirmos um pouco Vocês já ouviram falar Alguns desses nomes Nas fitas cassete O primeiro que você Talvez tenha escutado Nas fitas Atualmente é Um diamante executivo And that's Louie And Kathy Carrillo Louie And Kathy Carrillo Ok They got in the business In novembro de 1981 You know And when they got in Quando entraram Nobody applauded Nobody thought it was A grande coisa Nobody wanted their autograph Ninguém queria o autógrafo Ninguém queria o autógrafo deles Ninguém já queria escutar As fitas deles Ele simplesmente tinha levado O murro nos dentes Da vida Ele tinha um bom trabalho Como um controlador de tráfego aéreo No governo americano Quando você trabalha para o governo Nesse tipo de trabalho Você não pode fazer greve Ele era um funcionário federal americano E aí ele entrou em greve E todos eles que fizeram isso Foram despedidos Então todos perderam a sua profissão E ele começou a trabalhar Como motorista Estacionando carros Em locais de estacionamento Kathy nunca tinha trabalhado antes Tinham duas criancinhas pequenas Ela estava trabalhando Só com ele Só com os filhos Quando ele perdeu o emprego dele Ela começou a trabalhar Como uma empregada Limpando o banheiro De outras pessoas Nas casas de outras pessoas Para que tivessem dinheiro suficiente Para viver Essa é a maneira Onde eles estavam O modo de vida deles Como começaram Desperados Louie não estava entusiasmado Com esse negócio Porque envolvia pessoas E ele não gostava de pessoas E então Ele não gostava disso No começo Kathy Went aos eventos sozinha Trabalhando um negócio assim Louie's first function Was June of 82 Primeiro evento De Louie Foi em junho De 1982 E eu acho que eles Chegaram lá no evento Doze por cento Ele ficou entusiasmado Nessa ocasião E trabalhou esse negócio Durante uns dois anos Antes de chegarem Firmemente A distribuidores diretos Pelo menos uns dois anos Antes de serem diretos Fortes Consolidados Não aconteceu nada de maior Cresciam só um pouquinho De vez em quando E agora vejam o que aconteceu com eles Essa pessoa aqui é Um dos mais requisitados Os oradores nesse negócio Tem um grande negócio E são distribuidores Diamantes executivos Mas são quatorze anos e meio Anos e meio depois No começo as coisas não pareciam bem Em seguida vem o outro Terry McEwen Terry McEwen Got in the business Terry McEwen Entrou no negócio Em 1986 Então nós já estávamos no negócio Há cinco anos Antes de Terry entrar Nós estávamos trabalhando profundidade nesse grupo Durante cinco anos Durante cinco anos Essa pessoa aqui Foi a segunda pessoa que eu patrocinei E trabalhamos profundidade durante quatro anos Para encontrar Encontrar alguém que eventualmente poderia se tornar Ou se tornaria o líder desse grupo Mas quando nós encontramos ele não parecia ser o líder Ele parecia um garoto propaganda da MTV Não parecia um homem de negócio Não parecia que ele ia ter um negócio gigantesco Mas começou a escutar as fitas Ele era um motorista de um caminhão de entregas E deixava as fitas ao lado do assento no carro Ao lado dele no caminhão E começou a crescer Um pouquinho de cada vez Eu acho que Quatro anos levou para o Terry chegar a diamante Em 1989 Quando chegou a diamante Mas levou-nos cinco anos para encontrá-lo Durante o primeiro ano não parecia que ia acontecer nada Então isso é uma perna para nós Que tem um diamante executivo Duplo diamante Diamante executivo A seguir vem Boba e Sandy Pratt E também esperamos por esses cinco Não, isso foi quatro anos Quatro anos Antes de Boba entrar no negócio E eles tinham três filhos com menos de quatro anos de idade Dinheiro algum Ele trabalhava com uma revenda de automóveis Começou a mostrar o plano Ele morava a cerca de sete horas de automóvel de distância de nós Na cidade de Gainesville, na Flórida Nós íamos lá Costumávamos ir lá E eu levava pessoas comigo até lá Porque era uma viagem muito grande e eu sentia sono Então levava pessoas comigo Algumas dessas outras pessoas Construíram relacionamentos Enquanto nós íamos lá construir esse grupo Boba chegou direto em um ano Ele tinha uma criança que tinha nascido Com problemas Com problemas Parecia que o telhado da casa estava caindo por cima dele E usando isso Como um estímulo para se mexer Boba trabalhou até chegar a Esmeralda E eventualmente Construiu um grupo E ele também é o diamante executivo E mais uma vez Ele tem negócios na Holanda No México E alguns outros lugares que eu não consigo me lembrar Aqui tem outro que vocês vão conhecer que vai ser diamante Rick e Linda Weber Rick e Linda Weber Ok, agora Rick e Linda Weber Rick e Linda Weber Entraram Depois que nós estávamos no negócio há oito anos E eles tem um grupo grande E coisas grandes estão acontecendo lá nos Estados Unidos E lá na profundidade tem outro Esmeralda E mais embaixo Outro Esmeralda E mais embaixo Um rubi No grupo do rubi Tem uma pessoa chamada Jeff Howard E Jeff Howard Sent a young man Named Cândido Belloni To a meeting in Sao Paulo Em novembro de 1981 Em 1991 Em 1991 Convidou uma pessoa chamada Cândido Belloni Para ir a uma reunião em Sao Paulo E é assim que isso veio Mas nós já estávamos no negócio há dezoito anos Muito antes mesmo De antes de começarmos Perdão Nós já estávamos no negócio há dezoito anos Quando começamos a trabalhar essa perna Ok E DC E DC E DC Diamond Emerald 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 eu fico meio confuso eu já sou velho agora o esmeralda seguinte nós já estávamos no negócio há 10 anos quando eles entraram e bob agora ele é muito menos gargo porque nós botamos ele na frente de pessoas o máximo que nós podemos e ele vai ser diamante e ele costumava ficar um pouco encabulado começava a gaguejar mostrava o plano as pessoas se sentiam desconfortáveis portanto agora bob está planejando ele foi você tem sorte de escutar o plano de mim porque porque vocês precisam escutar duas vezes antes de entender por isso vocês vão ouvir duas vezes hoje à noite e agora ele é esmeralda aí depois vem uma perna rubi Connie e eu trabalhamos por 15 anos 15 anos construindo profundidade aprofundando eu fiz uma reunião nesse grupo a semana passada lá distante lá no Mississippi Nick and Donna de Imperio Nick and Donna de Imperio eles estão profundidade 12 nesse grupo e neste grupo e neste grupo e uma pessoa conhecia a outra que conhecia a outra que conhecia a outra e uma profundidade 10 aqui tinha uma pessoa e uma pessoa chamada Clark e D. Hamlet e eles telefonaram para o Fábio em novembro de 91 e convidaram ele para uma reunião em São Paulo e daí é que veio esse grupo aqui de vocês e portanto a gente só tem que continuar trabalhando na profundidade 15 anos aí eu tinha uma outra pessoa aqui entrou no negócio quando tinha 54 anos de idade chamado Eddie Crowder levou 5 anos para chegar a Dedé e isso foi o ano passado agora são rubis e Eddie tem 60 anos de idade e nunca se divertiu tanto na vida dele e tem negócios por todos os Estados Unidos e ele foi um famoso treinador de futebol e agora ele é rubi e deverá chegar a pérola no mês que vem essas são as pernas que nós possuímos nos Estados Unidos que qualificam todos os meses existem outras mas isso aí já chega isso aí não conta nada do que nós temos na Espanha, Argentina, México, Brasil não estou contando com isso mas 15 anos mas 15 anos de escutar pessoas que tinham uma experiência de 23 anos que vinham escutando uma pessoa que tinha experiência há 33 anos demora algum tempo algumas pessoas começam rápido e aí estabilizam um pouco algumas pessoas começam devagar e de repente o negócio decola mas dêem a vocês um pouco de tempo não fiquem muito exigentes com vocês mesmos não sejam tão duros continue a fazer o trabalho esperem coisas boas mas dêem a vocês tempo para crescer eu estou orgulhoso de pelo menos duas coisas enquanto estou aqui em cima uma é a minha associação com seus líderes são pessoas maravilhosas estão conduzindo vocês na direção correta são dedicados ao sucesso de vocês eles querem o que é melhor para vocês Connie e eu estamos orgulhosos deles portanto escutem escutem forte escutem isso porque eles querem o que é melhor para vocês eu também estou orgulhoso da Amway nos Estados Unidos nós vemos nós vemos centenas de negócios vir e desaparecer que dizem que são igualzinho a Amway só que melhor nos meus 15 anos eu nunca vi nenhum durar então vocês estão com a companhia que vai estar aqui o ano que vem 10 anos a partir de hoje daqui a 50 anos nós talvez não estejamos aqui daqui a 50 anos mas o que vocês estão construindo estará aqui a Amway Corporation nunca deixou o país onde eles entraram eu vou falar rapidamente para vocês sobre duas coisas uma é propósito e a outra é liderança porque mesmo as pessoas novas quando começam o seu próprio negócio necessitam de desenvolver liderança você tem pelo menos uma pessoa a quem liderar e essa é você mesmo discipline-se e à medida que passar o tempo outras pessoas vão estar na sua organização olhando para você como um exemplo na vida real algumas pessoas lideram pelo título colocam o nome na porta colocam o nome numa placa e esse título com esse título a eles são designados seguidores e nesse negócio isso aí não funciona algumas pessoas lideram através de intimidação ou medo eles te ameaçam se você não fizer isso aí eu vou te pegar algumas pessoas lideram pela manipulação olha, se você fizer isso aí eu vou te dar aquilo ali isso é um negócio a longo prazo e essas outras técnicas podem funcionar a curto prazo mas esse é um negócio no qual você desenvolve uma liderança através de confiança respeito e confiança vocês estão no seu próprio negócio vocês não têm que fazer o que sua upline dizem que você fazer vocês não são obrigados a fazer nada que o seu upline lhe diga para fazer é a sua decisão é o seu negócio eu sigo o meu upline nos Estados Unidos eles ganharam meu respeito através dos anos através do seu comportamento eu nunca faço nada pela primeira vez sem consultar com o meu upline e nós já estamos nesse negócio há 15 anos mas Bill Childers está há 22 anos são 7 anos mais de experiência Dexter Yeager está no negócio há 33 anos duas vezes mais tempo que eu e Cone e cada ano a gente aprende alguma coisa e cada ano a gente aprende alguma coisa então nós falamos com o upline não porque seja um pré-requisito mas fazemos isso por respeito a medida que vamos construindo nosso negócio ao redor do mundo a medida que vocês forem construindo o negócio de vocês por todo o Brasil e depois se espalhando para outros países uma das coisas que é importante de entender é que isso é mais do que dinheiro portanto eu quero ler alguma coisa aqui para vocês se me permitem porque nós trabalhamos como um time nós trabalhamos juntos como uma unidade no começo quando eu assinei o contrato que tipo de negócio é esse que eu entrei é o meu próprio negócio eu recebo auxílio do meu upline meus associados é o meu negócio aí eu patrocinei o Omero que negócio estou eu está ele está no seu próprio negócio mas ele também está no meu negócio ele também está no negócio do meu patrocinador ele também está no negócio do patrocinador dele e nós trabalhamos juntos como um time para o benefício do Omero e é assim que esse negócio é construído se você conseguir criar pessoas de sucesso no seu grupo que compram coisas para eles mesmos que vendem um pouquinho comercializam um pouquinho saem para mostrar o plano e se duplicam você vai ter sucesso mas quem vai ensinar as pessoas no grupo do Omero? quem vai ensinar as pessoas no seu grupo? quem ensina as pessoas na nossa organização? não eu não eu entendem? se você já está há algum tempo no negócio você está sempre ouvindo fitas e não é o seu patrocinador que fala são fitas feitas por membros da equipe talvez esteja na sua linha de patrocínio talvez não esteja mas fazem parte do time que trabalha junto você vai ao Open Meeting seu grupo está no Open Meeting mas você não está falando alguém ou outra pessoa está lá falando trabalhando para você tratando de ajudar as pessoas do seu grupo a patrocinar alguém é um time trabalhamos juntos e nós somos responsáveis um perante o outro mas como um time o que nós estamos tentando conseguir? e isso é uma pergunta e aqui estão alguns pensamentos para as pessoas novas talvez isso não seja relevante mas eu acho que como uma organização nós precisamos de ter um propósito e é melhor que seja mais do que dinheiro e portanto aqui vamos nós começamos essas são algumas das ideias dos seus líderes e o propósito daquilo que nós estamos tentando fazer juntos nós individualmente e como um time estamos comprometidos com os conceitos da livre iniciativa posse de um negócio independente a família e o desenvolvimento da pessoa integral, completa com os quais nós estamos associados nós estamos comprometidos e dar assistência aos nossos parceiros no crescimento do seu próprio negócio de uma maneira ética e com princípios para que eles possam se tornar ou aumentar a sua capacidade de ser um contribuinte fiscal e moral para o bem comum nos seus respectivos países nós estamos comprometidos como um time para o desenvolvimento e a manutenção de um processo educativo que vai ajudar os nossos associados a conseguir alcançar seu próprio potencial assumindo responsabilidade por suas próprias decisões comportamentos e resultados nós estamos nos apercebemos que qualquer relacionamento a longo prazo é construído com confiança e nós como um time commit nos estamos comprometidos em ganhar a confiança e o respeito das pessoas na nossa organização através do comportamento consistente através do tempo nós também estamos comprometidos nós também estamos comprometidos de despertar a consciência social das pessoas com as quais nós trabalhamos nós nos percebemos que não vivemos em um vácuo e nos damos conta de nossa responsabilidade para fazer com que os nossos associados se apercebam que no seu país e no nosso mundo nós todos devemos nos estar comprometidos em melhorar as condições sociais do ambiente no qual nós vivemos e trabalhamos nós estamos comprometidos com a premissa que é a nossa responsabilidade fazer com que este mundo seja um lugar melhor para viver e nós vamos nos dedicar para conseguir este objetivo uma pessoa de cada vez nós vamos começar este processo sem fim com nós mesmos nós faremos uma diferença neste mundo individualmente e aí muito mais poderosamente como um time bom, isso aí é o que eu li para vocês é acerca de vocês obterem o que desejam mas é também você se tornar alguma coisa diferente é acerca de eu mesmo me tornar alguma coisa melhor através da leitura através da experiência através da escuta de fitas crescendo como uma pessoa de modo que nós todos podemos assumir os papéis que temos na vida mais eficientemente nós estamos no negócio Amway isso todos nós compartilhamos mas nós temos outros papéis na vida que também são importantes eu sou um esposo eu sou um pai muitos de vocês estão na mesma posição eu sou um filho de dois pais maravilhosos eu sou um cidadão de um país e tenho responsabilidade nós todos estamos no mesmo lugar tentando fazer alguma coisa de nossas vidas a medida que construímos um grupo a medida que construímos um grupo de pessoas que importam-se umas com as outras e trabalham juntos ao redor do mundo nesse negócio nesse negócio você vai trabalhar o seu negócio com a liderança de uma outra pessoa e outras pessoas vão trabalhar abaixo da sua liderança debaixo da sua liderança mas se apercebam que as pessoas adquirem confiança no líder antes de adquirir confiança na liderança dele ou dela nós devemos esperar que pessoas sejam leais a uma posição ou a um título em vez da pessoa que ocupa esta posição as pessoas não são motivadas por cargos de organização ou pins eles respondem a pessoas a permissão para liderar não é concedida a uma pessoa neste negócio porque ele se declara a si próprio como o líder você conquista o seu direito de liderar através do tempo e as pessoas não se importam o quanto você sabe ou o quanto você leu ou o quanto você conseguiu antes que eles se apercebam descubram o quanto você se importa e agora eu vou ler para vocês poucas coisas aqui sobre líderes porque todos nós estamos nos movendo nesta direção todos nós estamos progredindo é uma jornada sem fim não termina quando você chega direto não termina quando você chega a esmeralda algumas vezes a pessoa chega a diamante e pensa que o trabalho está terminado mas o trabalho dentro de você mesmo ainda está sendo progredindo e é o nosso trabalho, a nossa obrigação de focalizar nisso todos os dias a medida que nós fazemos uma diferença no mundo como parte de um time poucas pessoas têm sucesso a menos que outras pessoas queiram que eles tenham sucesso eu sei que no mundo do atletismo profissional eu tive muita ajuda para conseguir o que eu fui capaz de conseguir nesse negócio eu nem posso acreditar o tamanho do auxílio que eu tive do Woods, Heart, Childers, Gooch, Dan investindo tempo e energia no nosso negócio eu tive auxílio de autores de livros os quais eu nunca conheci e vocês também da mesma forma vocês são inspirados por fitas de pessoas que vocês nunca conheceram mas tudo é parte do sistema esse é um negócio de liderança e o crescimento e desenvolvimento de pessoas é a coisa mais importante na liderança e o seu grupo precisa de líderes o negócio Amway precisa de líderes o Brasil precisa de líderes e todos devemos rezar para líderes no nosso mundo que usem a sua influência na hora correta pela razão correta líderes que aceitam um pouco da culpa e uma parcela menor ainda do crédito líderes que conduzem-se de uma maneira ao sucesso antes de tentar liderar outros líderes que continuam a buscar a melhor resposta não as familiares líderes líderes que adicionam valor às pessoas e a organização às quais eles lideram líderes líderes que trabalham para o benefício de outros e não simplesmente para o seu ganho pessoal líderes 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 que trabalham com a cabeça e trabalham a si próprios com a cabeça e aos outros com o coração líderes que conhecem o caminho vão pelo caminho e mostram o caminho líderes líderes que inspiram e motivam em vez de intimidar e manipular líderes líderes que se apercebem que a maneira pela qual tratam as outras pessoas é mais importante que a sua posição ou seu título líderes que moldam opiniões e seguem princípios em vez de seguir as opiniões de outros líderes líderes que nunca se colocam acima dos outros exceto em preocupar-se e assumir responsabilidades seu grupo necessita de líderes que sejam honestos nas pequenas coisas como são nas grandes líderes líderes que vão ser disciplinados líderes que vão ser disciplinados que vão se autodisciplinar de modo que não necessitem que outros venham a discipliná-los líderes como seus líderes que estão sentados aqui na frente da mesma maneira que que ganharam o direito de estar aqui no palco mas estes são líderes mas estes são líderes que encontram também fracassos e então através do tempo transformam essas lutas em sucesso líderes que seguem uma bússola moral que apontam na direção correta independentemente da pressão externa o seu grupo precisa de líderes que agradeçam pelas lutas e aprendam da adversidade seu grupo precisa de líderes da maneira que vocês podem se transformar que amem um ao outro tratem um ao outro com respeito e tratem um com o outro da mesma maneira que gostariam de ser tratados construam um negócio de sucesso sejam líderes sirvam um ao outro e sejam parte de ajudarmos a todos nós para preencher o nosso propósito como um time nós os amamos e eu estou honrado de estar aqui com vocês Boa noite Este é o final do programa